Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer uma árvore, mais especificamente um hiper rosa, utilizando giz de cera marrom e tinta guache, que pode ser rosa, pode ser roxinha, pode ser amarela, e um cotonete. Então é uma pintura bem legal, é uma mistura de desenho com pintura, porque o tronco vocês vão desenhar e as folhas vocês vão pintar com cotonete, tá? Então assim, é uma técnica bem bacana. Claro, né? Se você tiver o cotonete e a tinta guache em casa. Se você tiver a tinta guache e não tiver o cotonete, você pode improvisar, você pode pegar um pedacinho de algodão e enrolar na ponta de um palito de fósforo, tá? Também dá pra você fazer assim. Então é isso, vou passar o vídeo pra vocês. É bem fácil, é bem simples, é bem gostoso de fazer. Você pode fazer mais coisas do que eu fiz na imagem, tá? Você pode complementar com outras florzinhas pelo chão, com sol, crianças amam fazer o sol, né? Borboletinhas, o que você quiser, tá bom? Vou passar o trabalho inicial, tá bom? Um grande beijo pra todos e até a próxima! Pessoal, então vamos lá! Se você for meu aluninho do primeiro ano, você vai realizar essa atividade no exercício 1 e 2, tá? Do caderno 5. Se você não for, é só você pegar um sulfite ou um caderno de desenho ou alguma outra folha de papel e começar a fazer o seu desenho do tronco do IP, tá? Você desenha o tronco com o giz de cera direto ou então você faz com o lápis de escrever e depois completa com o giz de cera. Eu prefiro, pessoal, ir direto com o giz de cera. Vou fazendo o tronco, os galhos. Como eu tenho várias cores de giz de cera marrom, eu utilizo várias pro tronco ficar mescladinho, tá? E fica bem bonitinho. Olha lá, vou reforçando os galhinhos. Se você não tem o giz de cera ou se você quiser usar o lápis de cor nessa etapa, ou canetinha, ou a tinta guache mesmo, aí é com você, tá? Aí vai da sua escolha. Agora eu vou pegar a tinta guache, vou colocar numa tampinha e vou começar a pintura. Eu pego o cotonete, vou molhando na tinta e vou fazendo as florzinhas no formato de pontinhos ao redor dos galhos, tá? Umas mais fortes, né? Com a tinta mais forte, outras mais fraquinhas. É assim mesmo. E faço algumas florzinhas voando, tá, pessoal? Porque a gente sabe que os ipês, as flores nascem e caem bem rapidamente, né? Então a gente sempre vê, assim, as florzinhas caindo da árvore, é bem bonito também. E depois você pode guardar, pessoal, com sobrada tinta, tá bom? Prontinho, pessoal. Espero que tenham gostado, caprichem e até a próxima!